Olá, Metalúrgica! Olá, Metalúrgico! Tá no ar mais uma edição do Metal TV Notícias. E lembrando sempre, pra você seguir o SMC nas redes sociais e no YouTube, inscreva-se no canal, dá um like nesse vídeo e ative o sininho pra receber as notificações da Metal TV. Agora sim, vamos pra vinheta! Giro pela base, São José dos Pinhais. O sindicato iniciou nesta terça uma série de reuniões sobre PLR e Database com empresas de autopeças. Hoje, os diretores sindicais se reuniram com a SMP e a JTEC. E nos próximos dias, reuniões já marcadas com a Agente Tissen, Pirelli e Opus, todas as empresas localizadas no pique da Audi. Agora, em Araucária, na empresa Valmet, mais especificamente na In-House, a empresa que presta serviços pra Valmet, os trabalhadores terceirizados aí da In-House agora são representados pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba por simplesmente aí realizarem a atividade de fim. A decisão veio após uma reunião na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no último dia 28 de... perdão, dia 23 de fevereiro. Agora, esses trabalhadores são representados, sim, pelo SMC em todas as negociações. E agora, na região da SIC, na empresa Trutler. Já foi noticiado aqui nas mídias do sindicato, infelizmente, um trabalhador, o Evandro Cesar Rocha, sofreu um acidente grave em um torno e está hospitalizado lá no Hospital do Trabalhador. O sindicato intensificou a fiscalização em cima da empresa, já cobrou a fiscalização por parte da SRTE, já literou também a Assembleia na Porta de Fábrica, cobrando mais segurança na Trutler. Agora, na mesma região também da SIC, na Multivac, o sindicato faz negociações em relação, debatendo questões da SIPA. Mais informações sobre isso em breve, tanto aqui no Metal TV Notícias, como nas demais mídias do SMC. Quer passar um dia agradável na praia, com piscina e sauna? Use seu SNC Card e tenha acesso ao Centro de Lazer de Matinhos. Vem para o time, sindicalize-se! 8 de março, Dia Internacional da Mulher, isso mesmo. Estamos aí na Semana da Mulher e o sindicato já divulgando vários conteúdos sobre a luta das mulheres. Então, para você, mulher, meus parabéns, nossos parabéns aqui da entidade, que, aliás, merece parabéns todos os dias, não é verdade? Então, todos os assuntos, vários conteúdos na Live SMC, inclusive, todos os assuntos dessa semana, alusivos à Semana da Mulher. Mas, claro, sempre é um assunto muito presente aí na Live SMC, como todos já sabem. E também nas demais mídias do sindicato, contando já com a matéria do site e várias outras campanhas aí, vários outros conteúdos, tanto no site quanto nas mídias sociais. Portanto, dá um confere lá que vale a pena. Faltou para o supermercado? Use seu SNC Card, adiante créditos e faça sua compra. Vem para o time, sindicalize-se! E chegou aquela hora de prestar contas ao Leão. Portanto, já começou a declaração do Imposto de Renda para associadas e associados do SMC. Então, anote o local. É no escritório Santos de Julho Contabilidade, na rua 24 de maio, 1451, bairro Rebouças. Telefone de contato, no 3039-9006 ou no 999-5351-90. O atendimento de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia e das 13h15 às 18h. E mais informações sobre documentação necessária, o valor da taxa, você confere lá no cimec.com.br barra Imposto de Renda. Precisando ir ao médico? Use seu SNC Card no Metal Saúde. Vem para o time, sindicalize-se! E esses foram os destaques dos Metalúrgicos da Grande Curitiba desta terça-feira, 8 de março. Isso mesmo! E lembrando sempre, para você também, além de seguir o sindicato nas redes sociais, sindicalizar, isso mesmo! Sindicalize-se e fortaleça a nossa luta! Para mais informações, acessa lá o cimec.com.br barra Portal do SMC. Ok? Nos vemos na próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.